A mensagem A paz de Cristo esteja com todos. Eu já assumi com a igreja em pé, então nós vamos ler as escrituras. É uma satisfação estar aqui com os irmãos. Com confiança, ousemos dizer, Deus é o nosso ajudador. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Após a leitura, a irmã Michele vai cantar o hino. Eu quero dar sequência no estudo de ontem, em Congonhau. Quando falamos sobre a nova terra, a nova Jerusalém, falamos sobre eternidade, milênio. E hoje nós vamos continuar com esse relevante assunto. Glória a Deus. Glória a Deus. Desperta. Desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Cidade santo, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. O Espírito vivifique aos nossos corações a sua palavra. Podem se assentar, irmãos. Veste-te da tua fortaleza, ó Jesus. Com integridade, eu abriria a janela do céu. E lhe daria o trigo mais fino. Assim, meu povo, que me adora, me adorasse acima de tudo. Com o mel puro da rocha, o sustentaria. A palavra de Deus é fiel. Se eu honrar, me bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu. E me daria o trigo mais fino, assim, meu povo, que me adora, me adorasse acima de tudo. Como é o mel puro da rocha, o sustentaria. A palavra de Deus é fiel. E jamais ela volta vazia, se eu honrar, me bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar, me bendizer ao meu Senhor, obedecer. Eu comerei o melhor dessa terra. 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 E eu comerei o melhor das minhas. do dilúvio, assunto questionado pela ciência, duvidado pelos céticos, arrasoado por teólogos liberais, e que, no entanto, a maior autoridade que já pisou aqui na Terra, o Senhor Jesus reconheceu a autenticidade desse relato, ele reconheceu a veracidade histórica do dilúvio. São Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. E como aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e o dilúvio, e destruiu a todos. Assim será também quando o Filho do Homem se manifestar. É claro que eu não vou cometer a insensatez e dizer que o Filho do Homem é outro. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Naquela ocasião, quando as águas baixaram, e Noé saiu da arca com a família, Deus fez um pacto, que ele não destruiria mais o mundo com água. Inclusive chegou a dizer que esse pacto estaria nas nuvens, o arco-íris, que não é apenas uma consequência da água com o sol, é um pacto de Deus, que ele não vai mais destruir o mundo com água. Ele não fez pacto, que não vai mais destruir o mundo. Fez pacto, que não vai mais destruí-lo com água. Ele pode destruí-lo com fogo, sim, sem quebrar a sua palavra. Querida igreja, visitantes, irmãos que posteriormente ouvirão, pela internet, DVD, nos casos, eu quero vos dizer com segurança, a Bíblia nos fala de nova terra e novo céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Em Isaías capítulo 65, versículo 17, Deus disse assim, porque eis que criou céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13, São Pedro afirmou, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Pensemos, pois, um pouco acerca desse assunto. A terra será nova por quê? Será purificada com fogo? Ela está contaminada. A terra está contaminada. Isaías capítulo 24, versículo 5 e 6. Porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens sobrarão. Alguém pode perguntar, mas e o céu? Por que novo céu? bíblicamente falando, igreja, vejam bem, falar quando a Bíblia fala e silenciar quando a Bíblia silencia, deve ser o critério de todo pregador. Porque a obra-prima da literatura é a Bíblia Sagrada. qualquer assunto tem que passar por esse crivo, a Bíblia, que é totalmente a inspiração divina. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é útil para corrigir, para instruir, para redarguir injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo faz uma narrativa por uma questão de modéstia. Ele inicia dizendo, conheço um homem há 14 anos. Era ele mesmo. era ele mesmo. Se no corpo, eu não sei, se fora do corpo, eu não sei. Eu sei que o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. Então, três céus. Existe esse céu, essa atmosfera, essa abóbora azul, essa camada atmosférica que envolve a terra. E eu vou te dizer com segurança, porque eu estou sendo um porta-voz da Bíblia. Em Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Esses céus atmosféricos já estão carregados de demônios. Existe um céu planetário onde estão os planetas e vocês sabem que Deus vai intervir também. apanham Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. No sexto selo, a anomalia na natureza, o sol tornando-se negro, consequentemente mudando a sua luz, a lua tornando-se na cor do sangue e as estrelas caindo do firmamento como uma figueira sacudida por um forte vento, deixa cair os seus figos. Isso é a infalível palavra de Deus. E existe o céu, o terceiro céu, onde está Deus, onde está Jesus Cristo, literalmente, Jesus Cristo, a sua massa corpórea, aleluia, assentado em um trono. Conforme está escrito São Marcos, capítulo 16, versículo 19, de Jesus, após ter dado o ensinamento, as recomendações finais aos discípulos, subiu e assentou-se a direita de Deus. A direita de Deus, não se entende literalmente que Jesus está localizado à direita, como duas pessoas, uma ficando à direita da outra, até porque Deus, como Espírito, enche os céus e a terra. Então, literalmente, ele não tem esquerda nem direita. Jeremias 23, versículos 23 e 24, sou eu apenas Deus de perto, não Deus de longe, esconder-se e esconderijo, de modo que eu não vejo, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o senhor, à direita de Deus, é como usar uma expressão assim, é como o pastor Sebastião, se ele fosse se referir a um homem que, na sua ausência, responde no seu lugar, um homem da sua confiança, um auxiliar, e ele dissesse para a igreja, o irmão fulano, é minha mão direita, é claro que é uma expressão figurada, vocês entenderam? A direita de Deus é na autoridade de Deus, em São Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse, é me dado todo poder no céu e na terra. aleluia. Então, igreja, a terra que já foi batizada com água, passou pelo dilúvio, ela vai passar agora pelo fogo, mas tem um detalhe, eu sei que entrar nisso aí é melindroso, é ângulos corta antes, se requer uma certa habilidade, um certo cuidado, porque a purificação da terra com fogo será em duas etapas. A purificação para o milênio, que é o fogo atômico, e pós-milênio, o fogo que vai descer do céu. Sim? Aí, entra a eternidade, a nova Jerusalém, que desce do céu e que é a capital, ou que será a futura capital da nova terra. vocês sabem que as leis que regem o nosso país, elas vêm de Brasília, não vem? Porque lá é a capital federal. E se você apanhar Miquel, que é, que é, que é, capítulo 4, no versículo 2, diz que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essa cidade maravilhosa que está no céu, Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas esta cidade que está no céu, ela descerá. Hebreus 13,14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de ver. Apocalipse 21,2. E eu, João, via a santa cidade que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Vamos citar algumas escrituras que falam que a terra vai passar pelo fogo. Malaquias 4, quem não conhece? Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno e todos os superbos, todos os elementos serão como estopa e o dia que virá os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não ficará raiz nem rama. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu disse que para um milênio o fogo será atômico e para em absoluto a nova terra, a nova Jerusalém, o fogo virá do céu. Há uma diferença entre milênio e eternidade. Quando eu digo que o fogo para purificar a terra, para descer a nova Jerusalém e virá do céu, vejam só, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu. Esse é o fogo santo que fará da terra em absoluto a nova terra. você pode até dizer que o milênio é a nova terra. Eu percebo às vezes ele fala, mas em uma análise meticulosa, detalhista, sabe por quê? Porque depois do milênio ainda vai haver uma batalha. A batalha que antecede o milênio, ela se chama a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, do versículo 13 ao 16. Será o confronto Cristo que virá do céu com a sua igreja, a terceira vinda, para destruir as nações que subirão contra Jerusalém. Vocês estão entendendo? porque em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que o assolador, a besta, na metade da semana ela fará cessar o sacrifício, ela vai quebrar o pacto com os judeus. e nas asas da abominação, é Roma que quebrará esse pacto com os judeus, nas asas da abominação virá o assolador, que é o plenipotenciário de Satanás, um homem com o poder pleno do diabo aqui na terra. E este homem vai acionar as forças multinacionais, nações contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículo 9, naquele dia procurarei destruir todas as nações que subirem contra Jerusalém. Haverá uma intervenção divina. Aleluia! Haverá uma intervenção divina. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, João disse, eu vi o céu aberto, e vi um cavaleiro imutado e um cavalo branco, seguido por exércitos dos céus. Ele não vai vir sozinho, não. Zacarias capítulo 14, versículo 5, então virá o Senhor meu Deus e todos santos contigo. Então, voltando para Apocalipse 19, ele traz na sua boca uma aguda espada, que é a palavra, para com ela ferir as nações. Então, o milênio será estabelecido aqui na terra. Será a lua de mel do esposo com a esposa. Aleluia! O que vai acontecer? no milênio Satanás vai estar preso. Na eternidade ele vai estar no lago de pouco. Oh, Jesus maravilhoso! Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do seu Cristo e reinarão com ele mil anos. se você ler Apocalipse 20, Apocalipse 20, você constatará que no milênio Satanás vai estar preso. Preso circunstancialmente. Porque Satanás necessita de corpos para agir. Como que ele manifestaria seus sórdidos corruptores atributos fumar, beber, prostituir, incesto, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, sequestro, assassinato, outras coisas terríveis que acontecem. Não é usando matéria, não é usando corpo? Pois bem, no milênio não haverá um corpo para ele usar. porque apenas os filhos herdarão a terra. Os mansos, Mateus 5, 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas quando terminar o milênio, vai haver a segunda ressurreição. e um dos grupos da segunda ressurreição serão os índios. Então, você estabelece aí a lei do raciocínio inteligente. Se a prisão de Satanás no milênio é circunstancial, é em função de não ter ninguém a quem ele possa usar, como atribuir a sua liberdade. É só usar inteligência. É porque vai ter material para ele usar. É, com a segunda ressurreição os índios estarão. Estarão em pé. Estarão. Então, vai haver uma outra batalha. Mas, dessa vez, a Bíblia não fala que Satanás vai ficar preso. Diz que Satanás vai ser lançado. Oh, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, em chofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o céu. Oh, Deus, no milênio estará Jesus Cristo com a sua esposa, que, inclusive, estará ao seu lado. A esposa ficou ao lado do esposo, não é? vocês sabem que Jesus Cristo, agora, Ele está no trono do Pai, do Grande Espírito Deus. Mas, Ele vai assentar no seu trono, e o seu trono será aqui. Ele será filho de Davi. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Trono do Pai no céu. Trono de Jesus aqui, como filho de Davi. Alguém me perguntou, pastor, se a Bíblia fala em Apocalipse 20, verso 6, que os santos vão reinar com Cristo mil anos, Cristo vai reinar sobre quem? Sobre quem? no Milano. Se é ele a esposa, sim, Israel estará lá, os 144 mil. Inclusive, vamos nos aprofundar um pouquinho, Jesus se manifesta com três títulos de filho. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem, a sua humanidade, quando ele estava aqui na terra, no ofício profético. Isso é Bíblia, não tem como questionar. Mateus 16, 13. O que diz os homens ser o filho do homem? Como filho do homem, aqui na terra, com a humanidade, com a sua natureza humana, ele desenvolveu o ofício profético. Aleluia. Lucas 24, 19. Jesus, Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras. Aleluia. Filho de Deus. Após a morte e ressurreição, Romanos 1, 4. Ele foi declarado filho de Deus. Apocalipse 2, 18. Isto diz o filho de Deus que tem as sete pontas e que anda no meio dos sete castizais. Portanto, como o filho de Deus, ele o é durante as eras da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Como o filho de Deus, ele é o grande sacerdote, o grande mediador. Hebreus 4, 14. Porque temos um sumo sacerdote. Jesus Cristo, filho de Deus. Aleluia. Esse sacerdote é o nosso mediador. 1 Timóteo 2, 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele o é advogado. pobre de quem não tem esse advogado. Porque Satanás, diante de Deus, ele nos acusa de dia e de noite. É, você quer anotar? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. O diabo nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Ele fica observando a nossa vida, os nossos deslizes, as nossas eventuais falhas ou mesmo uma queda, ele vai diante de Deus e olha o teu santinho lá. Olha o que ele fez. Olha o que ele falou. Olha o que ela está fazendo. O Espírito Santo traz ao coração a condenação, a pessoa se arrepende em Jesus, o advogado, aleluia. Na intercessão, diz, pai, isso tudo está na minha conta. Primeira João 2, filhinhos, escrevam-vos para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai. Então, o promotor Satanás acusando e o advogado Jesus Cristo defendendo. E Deus não aceita acusação contra os seus escolhidos porque temos um advogado. Que tal você comparecer diante de um juiz sem um advogado para fazer a tua defesa? Aleluia! Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos é Deus que o justifica. Glória a Deus! Aleluia! Como filho de Davi, Jesus não tem vínculo nenhum com os gentios. Ele vai ser filho de Davi no milênio. Vocês estão captando isso? São Lucas 1, 32. O anjo Gabriel falando acerca de Jesus disse e ele será grande e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Agora, obreiros aqui na plataforma, pastores, igreja. O Mombrana diz que como filho de Davi Jesus não tem vínculo com os gentios. Vocês querem dois exemplos? por que que a mulher cananeia chamou ele de filho de Davi e de uma certa forma ela foi estigmatizada? E por que que o cego de Jericó chamou ele de filho de Davi e não foi repreendido? Use o raciocínio. como marido o meu vínculo é com a esposa? Como pai meu vínculo é com filhos? Como pastor meu vínculo é com as ovelhas? Como avô meu vínculo é com netos? Jesus como filho de Davi ele não tem vínculo com os gentios. a mulher chega e Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim eu estou com uma filha endemoniada. Vocês sabem a história. Mas ela brilhou na humildade. Quando foi posta na condição de uma cachorrinha ela disse sim senhor também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus naquele instante afirma ô mulher grande a tua fé eu ouvi um certo pregador fazendo uma colocação que ao meu ver ele não foi feliz e eu refutei e continuo na mesma posição não mudei nem um pouco ele apanhou o caso lá da mulher canané disse então nós estamos debaixo da mesa nós estamos comendo migalhas eu disse não 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 Jesus falou aquilo mas depois ele legitimou a salvação dos gentios ele legitimou a salvação dos gentios você não é um cachorrinho uma cachorrinha debaixo da mesa não comendo migalhas não 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 você está sentado em torno da mesa e Deus ele não tem migalhas para você não ele tem é pão oh Deus ele tem é pão São Lucas capítulo 11 do versículo 11 ao 13 e qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra pedindo ovo lhe dará uma outra coisa se vós que sois maus aleluia pedindo peixe lhe dará uma cobra pedindo ovo lhe dará um escorpião se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais Deus tire da tua cabeça que essa doença é Deus a partir do momento que você conceber essa ideia errónea ah Deus que assim fazer o que você aceita aquilo e a partir do momento que você aceita aquilo você vai carregar aquilo você não pode aceitar você não pode aceitar essa tristeza permanente ela vem de satanás claro que eu não quero espiritualizar tudo dizer que um cristão não fica triste mas você não nasceu filho filha você não nasceu para ter momentos felizes apenas e viver infeliz não 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 aceita essa concepção errada não você tem direito de ser feliz você pode ter momentos infelizes como eu os tenho como todos nós somos de jeito mas viver infeliz você tem direito de ser feliz você tem direito de ter paz você pode ter momentos de aflição mas você tem direito na paz gente se há uma coisa legitimamente que a igreja tem direito é na paz porque a bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós saramos da minha boca sai esse trovão de Deus sei que está doente levante a mão agora a palavra vai onde você está aleluia o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós saramos sai agora tome posse a bênção é tua aleluia glória a Deus eu tenho que me aprofundar aqui um pouco eu estou com a mensagem a revelação de Jesus Cristo quem quiser anotar o irmão Brana fala nos parágrafos 128 e 129 agora estes 144 mil não formam a noiva em Apocalipse capítulo 14 versículo 4 vocês veem é totalmente o contrário do que dizem as supostas testemunhas de Jeová elas dizem que a a noiva de Cristo são 144 mil gente tipo não falha tipo não falha José ainda ontem eu conversava com o pastor Sebastião nós conversávamos sobre isso José foi um tipo perfeito de Cristo rejeitado pelos seus irmãos São João 1 11 veio para o que era seu e os seus não receberam vendido Jesus não foi vendido por Judas traído por causa de moedas foi parar em uma prisão Jesus não foi na cruz lá na prisão quem estava com José quais dois homens com Jesus não estavam dois ladrões um copeiro e um padeiro ali com José o que que aconteceu com copeiro voltou para a sua profissão espremendo uvas no copo de faraó o que que aconteceu com o padeiro foi morto o que que aconteceu com o ladrão o ladrão um dos ladrões pereceu em uma mísera situação ainda falando contra Jesus o outro o Deus o outro dizendo nós estamos aqui porque merecemos mas esse inocente o que que ele fez o Jesus eu preguei há não muito tempo que aquele ladrão da direita ele teve um discernimento gente porque seria até mais fácil pastores se ele reconhecesse Jesus vendo Jesus abrir os olhos de um cego fazer um aleijado andar purificar um leproso ressuscitar o morto mas ele conheceu Jesus num momento de contradição ele conheceu Jesus aparentemente vencido aparentemente eu digo derrotado vencido desafiado ridicularizado esbofeteado Jesus não estava fazendo sinal nenhum pelo contrário até desafiado a fazer vamos salvar os outros salva-te mesmo desça na cruz esse velho diabo não morreu às vezes um pastor um homem de Deus que tanto é usado em função do povo aí passa por uma situação um pouco difícil porque nós também somos humanos aí o diabo vem não ajudou os outros não orou pelos outros os outros não sararam através da tua oração agora você não sara você mesmo ele não chegou no irmão grande não falou isso se orou por tanta gente e agora você não faz nada teu pai morreu nos teus braços procurando respiração teu irmão só estava no púlpito chegou a notícia que um carro bateu que ele sofreu um acidente morreu a tua esposa a tua pequena xero como é que você vai dentro do público pregar que o jesus cura mas eu te digo meu irmão minha irmã quando você nasce de novo deus injeta em você um sistema chamado imunologia espiritual mesmo cheio do tamanho de uma unha aleluia porque que a aide chega e mata porque ela vai no sistema imunológico aí a pessoa fica a mercê de infecções oportunistas mas eu agradeço a deus porque este sistema imunológico que está em você não tem praga não tem obra do diabo que destrói isso e quando o diabo chega na tua mente monta um castelo aleluia o diabo vem e fala e monta um castelo e arrasou e mostra aparentes contradições e o irmão Brana já estava quase quase pra ceder mas vocês sabem que é nesse quase que Deus chega é nesse quase que Deus chega quantas pessoas que chegam a essa situação meu Deus eu estou quase pra não resistir mais aquela viúva estava no quase pra fazer um bolo pra ela e para o filho para que comesse e morressem mas Deus chegou na sua casa e a última palavra foi a de Deus vai e faça para mim primeiro porque assim diz o Senhor a farinha da panela não se acabará o azeite da botija não faltará a última palavra é a de Deus aleluia aleluia quando o Mombrando pensou então eu pararei aí aquele sistema lá dentro reagiu quem quem deu pra você a esposa quem deu a a filha eu tenho direito de ceifar uma flor do meu jardim a hora que eu quiser da maneira que eu quiser aí o Mombrando diz ah é assim e deu um grito pra Satanás ouvir sai da minha mente Satanás às vezes você tem que fazer isso às vezes você fica sofrendo passivamente aí enfrentando essa guerra silenciosa essa guerra silenciosa na mente que te tira o sono que te tira a alegria faça Satanás ouvir faça o diabo ouvir ser valente ser valente o nosso povo tem que despertar o nosso povo tem que ser um exército nós não somos uma gentinha nós temos que tomar Joel 3, 10 e o fraco dizer e eu sou forte é o fraco dizer eu sou forte para de falar eu sou fraco para de falar eu não posso para de falar eu sou um vencido diga que eu não posso naquele que me fortalece tudo posso em Deus ele me fortalece às vezes o espírito abre um leque aí mas ele me faz voltar para a linha do estudo que às vezes não provoca tanta emoção mas isso é substancial para nós igreja aleluia José rejeitado pelos seus irmãos o que ele fez no Egito ele não casou-se com uma moça egípcia gentílica Cristo tem tomado uma igreja gentílica e você faz parte dela membrando a revelação de Jesus Cristo parágrafo 128 esse 144 mil de acordo com Apocalipse 14 versículo 4 são chamadas virgens e segue ao cordeiro onde quer que por o fato que não hajam sido contaminados com mulheres prova que são eunucos Mateus 19 12 os eunucos eram os que guardavam as câmaras nupciais eram servos note que eles não se assentam no trono mas estão diante do trono não eles não formam a noiva mas eles estarão com Cristo no glorioso reino milenial milênio Cristo esposa 144 mil então ele será filho de Davi para os judeus então vemos que quando este remanescente Israel haver sido unido em amor ao Senhor e o inimigo houver sido vencido destruído Deus vai preparar seu monte santo seu povo seu novo jardim do Éden para a noiva e os servos dele e dela para a lua de mel milênio é lua de mel eternidade é morada permanente vocês captaram se quando casa não tem a festa quando Cristo casar com essa igreja mesmo vai haver a festa lá no céu oh Deus maravilhoso apocalipse 19 7 alegremos-nos regozijemos-nos demos-lhe glória porque vindas são as bodas do cordeiro e a sua esposa já se aprontou depois da festa vem a lua de mel o milênio depois do milênio aí é a morada eterna é a permanência aí desce do céu a nova Jerusalém mas o o que diz o profeta aqui ele diz assim seu novo jardim do Éden para a noiva e os servos dele e dela para a lua de mel mil anos sobre a terra como Adão e Eva estiveram no jardim e não terminaram os mil anos eu preguei isso ontem Jesus vai provar para Satanás que ele como segundo Adão ele vai terminar os mil anos com a sua esposa aqui e que o diabo não vai tocar nela ele tocou em Eva ele maculou Eva ele trouxe a degradação a corrupção do gênero humano o mundo entrou no caos então veio Cristo e reconquistou o Éden perdido mistério tríplice de Deus Deus em Cristo São João 14 e 10 o pai que está em mim é quem faz as obras Cristo na igreja São João 14 e 20 e eu em vós a igreja do reino restaurado Apocalipse 11 e 15 os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre meu santo Deus pai maravilhoso aqui na mensagem o futuro lar futuro lar parágrafos 189 e 190 Mombrana diz assim observe estava também sobre este oitavo dia último dia a festa dos tabernáculos observe após a última era da igreja depois dos últimos completos sete dias sobre a terra depois vem um milênio esta santa convocação recordem esta é a festa dos tabernáculos lugares de recolhimento no milênio a bíblia diz que casas serão edificadas e vinhas serão plantadas ah então no milênio vai precisar edificar sim Isaías 65 21 plantarão vinhas edificarão casas mas na eternidade ninguém vai precisar edificar nada já vem pronto do céu meu Jesus aleluia já vem pronto do céu apocalipse 21 gente foi uma das visões mais maravilhosas de João e eu João primeiro ele disse vi novo céu e nova terra e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu como uma esposa ataviada para o seu marido e eu vi uma voz que dizia eis aí o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e ele será o seu Deus e o mesmo Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá lembrança das coisas passadas oh nova Jerusalém cujo rei é Deus um dia a igreja quando Deus em teu fania Gênesis 14 a partir do versículo 18 apareceu para Abraão como Melquisedeque a Bíblia diz que ele era rei de Salém e Salém é a abreviatura natural do nome Jerusalém vocês sabem o que quer dizer Jerusalém lugar de paz e segurança futura capital da nova terra você é um cidadão dela você é uma cidadã dela Isaías 52 diz desperta desperta oh Jerusalém veste as tuas vestes formosas porque nunca mais imundo passará no meio de ti somente aqueles que tem o passaporte para entrar nela Apocalipse 22 14 bem-aventurado suas vestes do sangue do cordeiro para que tenha o direito a árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas Deus maravilhoso futura capital mundial não é hóstão o imperialismo não é Moscou que já foi a capital do comunismo não é Tóquio a grande cidade japonesa não é cidade do México a capital do México não é Paris a chamada cidade luz mas na verdade é a cidade trevas de onde vem modas não é Brasília onde se concentra a corrupção política os larapios não é Rio de Janeiro o quartel general de satanás no Brasil com mulheres ciminuas nas praias diante do olhar complacente daquela estátua chamada Cristo Redentor nosso Cristo não é estátua nosso Cristo não é quadro de parede nosso Cristo está vivo nosso Cristo está no céu nosso Cristo está em nossos corações aleluia oh Deus maravilhoso Deus vivo santo santo é teu nome Jesus é a nova Jerusalém agora igreja como eu disse essa terra pra Deus vir ela tem que passar pelo fogo e pra Deus vir a você habitar em você você tem que passar pelo fogo também meu Deus você sabe que as vezes eu penso igreja nós estamos precisando de uma boa chamuscada de uma chamuscada de uma queimada do fogo santo de Deus tem muita gente acomodada muita gente acomodada que se entrasse na presença de Deus como Isaías gritaria ai de mim ai de mim com essa saia justa curta ai de mim com esse cabelo cortado ai de mim com os olhos cheios de atutério ai de mim com a mente cheia de promiscuidade ai de mim com a língua cheia de maledicência oh Deus ai o que que aconteceu um serafim um atenaz tomou uma brasa viva e foi lá nos lábios de Isaías porque ele disse foi um homem de lábios impuros e tocou nos seus lábios nós estamos precisando de voltar as reuniões dos antigos tempos as reuniões que nos impactavam as reuniões em que as pessoas faziam luz do lencinho na igreja lacrimejando seus olhos aquelas velhas reuniões em que as pessoas não iam a igreja socialmente iam a igreja para ter um encontro com Deus iam a igreja para adorar a Deus aleluia aquele tempo quando não havia tanta tecnologia não que eu estou combatendo tecnologia porque eu também faço uso dela e agradeço a Deus por ela mas aquele tempo quando tinha menos aparato mas mais de Deus mais simplicidade mais espiritualidade nós estamos precisando voltar aos velhos tempos a velha e abençoada Bíblia as velhas reuniões do Espírito Santo de Deus porque nós vamos deixando a cerca cair e aos poucos o mundo vai começando a entrar e pessoas às vezes porque tem um talento Jesus não vem buscar talento não ele vem buscar vida ele vem buscar voz bonita para cantar ou mesmo pregação pregador que prega a pena ele vem buscar é vida é testemunho é conduta é vida de Cristo em nós então escute isso parágrafos 211 e 212 vai ser o fechamento desse estudo esta terra não poderia ser um lugar para o céu pairar agora veja por causa do pecado ela tem que ser tem que ser limpa nenhum homem nenhuma pessoa nenhuma mulher moça ou moça não me importa que ele seja está apto para o púlpito ou mesmo para chamar a si mesmo de cristão até que seja cheio do Espírito Santo você não tem o direito a ceia do Senhor você não tem direito ao lavar pés ou a nada até ser limpo com o fogo de Deus nenhum homem tem direito a pregar a menos que encontre com Deus como Moisés o encontrou na sarça ardente Moisés saiu chabuscado daquela sarça ardente ele saiu chabuscado nós estamos precisando de pregadores chabuscados não de pregadores polidos teologicamente não de frangos de granja chocados em chocadeiras teológicas nós estamos precisando de homens como Gideão Gideão com seus homens que tinha luz tinha tocha acesa pra vencer os miganitas nós estamos precisando de homens como Josué que lutava que vencia que conquistava nós estamos precisando de homens como Davi aleluia vejam bem vejam bem a Bíblia não fala que Deus chegou em Davi e falou assim ó vai lá vai enfrenta o gigante que eu sou contigo foi uma decisão que ele tomou gente tem decisão na vida que você tem que tomar ela Deus espera uma ação tua pra ver uma reação Deus tem gente que fica eu estou esperando em Deus sei lá Deus sabe eu estou esperando em Deus aí Deus olha você está esperando em mim eu estou esperando em você fica nós dois aí você esperando em mim eu esperando em você eu espero uma ação tua havendo uma ação tua há uma reação minha ó Deus Davi falou escute aqui quem é esse incircunciso aí pra afrontar o exército de Deus o irmão de Davi falou rapaz o que você está fazendo aqui seu curioso você veio aqui só pra ver a guerra você não tem estratégia nenhuma de guerra você nunca teve treinamento teu lugar é lá cuidando de ovelhas mas ele estava lá porque o pai tinha mandado aleluia ele disse esse incircunciso não pode afrontar o exército de Deus o exército de Deus acovardado amedrontado intimidade encolhido surge um menino ruivo lá Deus age através dele recusa o equipamento de Saúl recusa teologia recusa aparato humano e diz eu vou com a minha funda eu vou com fé pra vencer o gigante que Deus nos dê homens nessa ousadia neste poder do Espírito Santo eu gostaria de conclamar eu gostaria de chamar quem gostaria de ter uma experiência com Deus nesta manhã de ter uma renovação na sua vida espiritual de sair daqui diferente da maneira que você chegou sair daqui renovado sair daqui mudado sair daqui se sentindo fortalecido venha para o altar um hino agora tá oh Deus aleluia vem em nome de Jesus glória a Deus clame por ele peça a ele faça-o agora faça-o em nome de Jesus aleluia se solte eu não estou manivelando ninguém pra gritar mas se solte fale com ele solta tua voz não se reprima não fale chore se sentir de gritar grite aqui aqui não tem nenhum estatuto nenhum regulamento que proíbe você ter teus momentos com Deus Jesus Quando estou pertinho dEle Você está perto dEle agora Sinto muita segurança Oh Jesus Quando estou pertinho dEle Nunca penso em desistir Nunca perco a esperança Aleluia Quando estou pertinho dEle Perto de Deus Eu não tenho ansiedade Se sinta transportada Para a presença de Deus Quando estou pertinho dEle Não duvido, não reclamo Acredito de verdade Aleluia Quando estou pertinho dEle Minha vida é diferente Oh Deus Se sol ou faça chuva Na bonança ou na luta Não importa, sigo em frente Quando estou pertinho dEle O meu rosto resplandece Quando estou pertinho dEle Não há nada que impeça A vitória prevalece Quando estou pertinho dEle Oh Jesus maravilhoso Quando estou pertinho dEle Quando estou pertinho dEle Tenho a força de sanção Quando estou pertinho dEle E luto como Josué Quando estou pertinho dEle Aleluia Eu não tenho ansiedade Quando estou pertinho dEle Quando estou pertinho dEle Minha vida é diferente Aleluia Faça sol Faça sol ou faça chuva Faça chuva Quando estou pertinho dEle Quando estou pertinho dEle Não há nada que impeça A vitória prevalece Quando estou pertinho dEle Luto como Josué Quando estou pertinho dEle Tenho os sonhos de José Quando estou pertinho dEle Quando estou pertinho dEle Tenho a unção dEle E a coragem dEle Aleluia Aleluia Quando estou pertinho dEle Luto como Josué Quando estou pertinho dEle Tenho os sonhos de José Quando estou pertinho dEle Estou perto de Deus Não importa o que aconteça Vou vencendo todo dia Quando estou pertinho dEle Tenho a força de Abraão Quando estou pertinho dEle Quando estou pertinho dEle Tenho a força de sanção Quando estou pertinho dEle Tenho a unção de Eliseu Aleluia E a coragem dEle 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 De um grande tremor De terra Que Ele em breve Fará em larga escala Ele vai explodir Este mundo amaldiçoado Pelo pecado E há somente Um lugar para resistir Este choque É no aprisco Do Senhor Jesus E Ele disse mais Eu quero suplicar-lhes Enquanto a misericórdia de Deus Estiver acessível a vocês Que vocês deem toda a sua vida Ao Senhor Jesus Que como fiel pastor Cuidará de vós Tem alguém aqui Que ainda não foi batizado Em nome de Jesus Cristo E você deseja Fazer essa decisão Mais importante Da tua vida Que vai determinar A tua salvação Por que rejeitar O nome do Salvador Na tua vida Se por ti Ele morreu na cruz Deus Levante a tua mão Você que não é batizado ainda E caminhe para o altar aqui Eu vou orar por você Você que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo Se você deseja salvação Não há outro nome Atos 4 versículo 12 E em nenhum outro há salvação Pelo que debaixo do céu Não há outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Talvez Talvez Você é filho De crente da mensagem Tua mãe é da mensagem Tua mãe é da mensagem Teu pai é da mensagem E te trouxe à igreja Quando você era pequeno Te dedicou E você foi crescendo É um mocinho É uma mocinha É um adolescente É um rapaz É uma moça Mas você tem que fazer a tua decisão Teu pai não te salva Tua mãe não te salva E quem te salva é Jesus Levante a tua mão Se está lá fora Talvez eu não esteja vendo Venha para cá para o altar Ter um encontro com Deus Se você está afastado Se você parou de tomar a ceia Se você se sentiu vencido pelo mundo E quer força de Deus Para se levantar Filho desviado Ovelha desgarrada No livro do Salmo 119 Versículo 176 Diz assim Desviei-me como ovelha desgarrada Mas não me esqueci dos teus mandamentos Busca o teu servo Se quer pedir ajuda Levante a mão Se você deseja levantar Venha à frente agora Venha Aproveite a oportunidade Eu oro por você Você que levantou a mão Que quer uma ajuda de Deus Para se reencontrar com Ele Filho pródigo Você deixou a casa do Pai Venha nesse instante O altar é para isso Tem mais alguém? Venha É ali que o desprezado Descobre que tem valor O altar é para isso O altar é para isso É o lugar de encontro com Deus É o lugar de encontro com Deus Para quem quer se encontrar Uma reunião está em seus momentos finais E há sinais de corações tocados Impactados 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 Se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia Muitos estão a receber O altar é para isso O altar é para isso O altar é para isso É o lugar de deixar o seu fardo De pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é paraíso, o altar é paraíso É o lugar de encontro com Deus pra quem quer se encontrar É o lugar de encontro com Deus pra vida enfim mudar Amém Nós fomos impactados pela palavra, não tenho dúvida disso Eu quero, sei que eu já fiz isso outras vezes Sinceramente eu não faço isso apenas pelo afeto Mas é pelo discernimento Eu disse ontem para o pastor Sebastião quando vínhamos de Congonhal Minha esposa ouviu, o menino que dirigiu o carro também ouviu Eu gostaria de ser como esse homem Pastor Sebastião, eu gostaria de ser como ele Eu luto comigo mesmo Como qualquer um deve lutar Se você não lutar contra você mesmo, você já está vencido Bom, Bruno disse que o maior inimigo que ele tinha era ele mesmo, a sua carne Eu digo assim O pastor Sebastião, eu conheci ele há muitos anos E nós temos um vínculo muito grande de consideração Ele sempre é grato Sempre ele fala aquilo que vocês já sabem Que ele foi alcançado ouvindo nossas pregações no tempo das fitas E ele é muito grato a Deus por isso E eu também sou muito grato a Deus pela sua vida Eu sempre que encontro com esse homem é com aquele sorriso É com aquele brilho nos olhos Quando não está rindo está chorando Mas de alegria, de quebrantamento Quando não está rindo, chorando, está falando do amor de Deus A gente chega num restaurante para comer Não consegue passar pelo caixa lá Sem fazer um relâmpago evangelismo Ontem mesmo ele pegou o nome do nosso site Para passar para uma pessoa do caixa lá do restaurante É assim Esse homem é uma tocha acesa Uma tocha acesa Deus conserve esse homem Esse varão valoroso Em suas mãos Vocês têm uma pérola preciosa Nas mãos Sempre honre esse homem Fique ao lado dele Ore por ele Pela sua família Nós os pastores Nós temos famílias Nossas famílias Não desceram do céu não São de carne São de sangue Nossos filhos São tentados Têm fraquezas Mas o pastor se compadece Tanto dos filhos dos outros Ora pelos filhos dos outros Ore pelos filhos do teu pastor Eu agradeço a Deus Por esses meninos Eu agradeço a Deus pelo Felipe É o Felipe, né? É Felipe, né? Tocando Glória a Deus Ajudando o Pai As meninas Agradeço a Deus Pelas vossas vidas Eu conheci elas Criancinhas mesmo A esposa do pastor Sebastião Uma lutadora Uma disjutora Uma mulher de guerra De garra De determinação Que luta do seu lado Deus te abençoe Pastor Sebastião O teu ministério Teu ministério Aleluia Glória a Jesus Eu se eu fosse Um filho Se eu saísse Se eu fosse Abonado Por esse ministério Reconhecido Eu jamais deixaria Eu jamais deixaria Meu pai Eu sempre estaria Do lado dele Mesmo sendo autônomo Eu jamais deixaria Aquele que me gerou Que cuidou de mim Que me tutelou Que me ajudou Nos primeiros passos Isso é gratidão E Deus te agrada Diz Deus te agrada Diz Eu agradeço Muito a Deus Pela vinda Dos pastores Dos obreiros Que estão prestigiando Essa campanha E a bênção Vai continuar A bênção Vai continuar A palestra Para os jovens O culto Da tarde Que vai ser Um desfecho Uma coroação Eu estou crendo Em tudo isso Eu diria para vocês Vocês conseguirem A mensagem De ontem Com o Goiá Porque Essa aqui É praticamente A continuação Daquela É certo Que tem coisa Que eu falei Aqui hoje Que eu já havia Falado lá Mas tem coisa Que eu falei hoje Que eu não falei lá Então é bom Se ouvir as duas É um complemento Uma completa A outra Fale com o pastor Zito Tem o menino lá Responsável Pelo som Parece que é o irmão Israel Que cuida da parte Da filmagem E que Deus Os abençoe Grandemente Palmas para Jesus Sou aquela ovelhinha Que andava tão sozinha Distanciada Distanciada Do abrisco Com a vida perecer Passando fome e frio Sem saber O que fazer Cada dia que passava A tormenta A tormenta aumentava Era triste Era triste Eu olhava no horizonte Observando os montes Sem ninguém Sem poder desanimar Sem poder desanimar Seus olhos estavam me chorando Quando ele me encontrou Me disse Vim pra te buscar Já de volta Já de volta no abrisco Esta ovelha sofrida Começou recuperar Sararam minhas feridas Esta ovelha de volta Fez suas forças renovar Aleluia E no rosto do pastor Refletia o amor E um sorriso Os seus braços me tomou E com forças me abraçou E disse aqui Que é teu lugar Não vou te sofrer Descer Para eu não perecer Neste mundo sem valor Quero ser obediente Sendo um verdadeiro crente Ao lado do meu pastor Neste abrisco aquarina Tenho bonança de vida Muita paz e muito amor Neste abrisco aquarina Tenho bonança de vida Muita paz e muito amor Neste abrisco aquarina Neste abrisco aquarina Tenho bonança de vida Muita paz e muito amor Muita paz e muito amor É Senhor Jesus nos ajuda A ser aquela ovelhinha Na verdade De ser reconhecimento As vezes os irmãos Fazem o nosso respeito O pastor Osmende fez E os irmãos Às vezes gostam de fazer Mas a verdade É que a gente Só a gente mesmo sabe O quanto que a gente Está em falta E o quanto que a gente Precisa Tivesse uma pessoa Que poderia dizer Aqui nessa manhã Ai de mim Como nós ouvimos aqui Seria eu Mas Eu recebo isso Nome de Jesus Cristo Essa consideração É recíproco Na verdade O pastor Osmende Tem sido uma bênção Para todos nós Tem nos ajudado Muito Desde o início Da caminhada Os primeiros passos Ouvindo as fitas E A mensagem Que Deus tem Falado Através desse ministério Tem arrancado a gente Realmente Do lugar terrível E eu creio Todo meu coração Que você vai sair Daqui melhor mesmo Que você entrou Eu creio Que você vai sair Determinado mesmo E fazer uma entrega Sem reserva Completamente Nas mãos de Deus O tempo está terminando Como nós já ouvimos Está ficando Tudo no passado Então Hoje A nova Jerusalém O arrebatamento Milênio Tudo isso Está se tornando Uma realidade Já Porque está chegando O momento Está chegando A hora Todas as coisas Que Que tem um curso Que começa Mas quando vai chegando No final Mesmo É diferente É diferente É como uma mulher Que está para dar a luz Já passou oito meses Então ela já está Na contagem regressiva E é justamente isso Que está acontecendo Conosco Nós já estamos Na contagem regressiva Senhor Jesus Abençoa Continua Abençoando Pastor Lismander Irmã Michele Toda a sua família E A agenda Do pastor Lismander Eu já falei Para ele Já está Não é pastor Lismander Já está certo Para o ano que vem O ano que vem Já falou Que está certo O ano que vem Então Você já vai Você já coloca Na agenda Lá E todo dia Você zoia Já bota Na contagem regressiva Já Cada mês Que passa Menos um mês Menos dois Menos três Menos quatro Menos cinco Menos seis Menos sete Opa Já passou do meio Menos oito Menos nove Menos dez Menos onze Já está chegando a hora Nos preparativos E aquela coisa toda E isso é muito bom A gente poder contar Os dias Davi disse Senhor ajuda Eu contar Ensina Pediu para ensinar Ensina eu contar Os meus dias Porque senão Nós conta tudo errado Nós faz coisas Que não pode fazer Mas se ele ensinar Nós contar Os nossos dias Nós vamos fazer Tudo com a melhor Intenção do coração Para servir Nós temos aprendido Muito Com a mensagem Depois que você Aprender Que vida eterna É viver para os outros É fazer Servir a Deus É servir um irmão Então Depois que você aprendeu Isso Não tem mais problema Porque você vai ter Um bom companheirismo De mente semelhante De amor Você vai amar As pessoas Porque você está amando O Senhor Jesus Amém Então Que o Senhor Jesus Abençoe a nós Com essa grande Mensagem Que nós ouvimos Está impregnada Dentro da alma Dentro do nosso coração Graças a Deus Eu gostaria Eu tenho aqui Um pedido aqui Para o pastor Osmende Orar para uma criança Irmã Tonela Por favor Traz a Tonela Aqui na frente O pastor Osmende Vai fazer oração Com imposição De mão por ela Se o pastor Osmende Deseja ungir ela E tudo Com azeite Da maneira Que o pastor Osmende Tem Eu tenho Deixa eu pegar Jesus É o grande curador Aleluia Espírito de oração Igreja Aleluia Glória O Senhor O Senhor impôs As mãos Sobre elas O Senhor Diz Que das tais Eu tenho Aleluia Meu pai Meu Deus Aleluia O Senhor Desce aqui No meu lugar Sim Eu creio Jesus Que o Senhor Se compadeceria Dessa criança Graças E a curaria Ocorre Que o Senhor Está assim Assim Em espírito E as minhas mãos Representam as duas Sim Jesus Eu não posso aceitar Nenhum desafio Do inimigo Eu não creio Que há nada Impossível Sim Eu não estou orando Simplesmente Para orar Para satisfazer O desejo dessa mãe Eu estou orando Crendo que essa criança É mais sarada Sim Eu estou orando Crendo no sobrenatural Aleluia No Deus De William Brana Que suas campanhas Evangelísticas Se moviam Paralíticos Saltavam de cadeiras De rodas Cedas Acercavam Muitos falavam Cancerosos Eram curados O Deus De William Brana É o nosso Deus Ele não é um Deus histórico Ele está aqui Enfermidade Do mal E eu uso de autoridade Sobre você E te digo Sai 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 No nome de Jesus E que essa criança Seja curada Para a glória de Deus Em nome de Jesus Cristo Aleluia Amém Senhor Jesus É glorificado Amém Aleluia Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Salve-te bem, salve-te bem Tudo é possível, salve-te bem Aleluia, louvado seja Deus Tem uma oração especial aqui Nós vamos colocar isso aqui nas mãos de Deus, amém? Você levanta a sua mão em favor desse pedido aqui Maravilhoso Deus, aqui estão esses três nomes nesse pedacinho de papel E o Senhor conhece a necessidade Então nós entregamos a ti com confiança, Pai Em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo Amém, Jesus Amém, louvado seja Deus Nós temos uma notinha aqui Que é Uma nota que tem uma mesa para os pastores É aqui, do lado de cá? Pastores e esposa desse lado de cá Também vai ter uma mesa para o almoço Estou só aguardando a nota, o almoço estiver pronto para servir Então vocês dão uma nota para mim, para me liberar então o povo Como sempre nós gostamos de Dar preferência para as mães que tem criança Primeiro na fila, né? Aí depois Não sei se nós vamos ter que fazer uma fila Estudar a fila, vamos recorrer Essa fila vai Vai sair por aqui Vai dar voo Como é que vai ser Essa fila, como nós fazemos Sempre É? Passa por dentro Não vai atrapalhar a mesa que vai ser servido O almoço dos pastores ali, não Não atrapalha, não Troca uma ideia aí Vê como é que nós vamos organizar a fila Mas você vai guardando isso no coração As irmãs que tem criança Na frente Porque criança gosta de comer um pouco mais cedo E nós temos que tornar como uma criança também Amém? Aí depois as irmãs que não tem criança também Nós, como os irmãos, os cavalheiros Vamos dar essa oportunidade para as irmãs Primeiro e depois então vem Os irmãos, os de mais idade na frente Os mais novos sempre respeitando essa posição De ficar mais pro fim Então vocês já conhecem mais ou menos como é que é A ordem é essa É? Tá Então tá bom Então nós vamos fazer a fila das irmãs aqui Já saindo, né? Na hora que terminar O lado das irmãs Já é hora dos irmãos também tomar a fila Os mais velhos Primeiro Vai tomando essa consciência E os mais novos Você vai encaixando aí É que tem gente que às vezes tem 80 anos E parece que tem 50 Igual o pastor Zizito Pastor Zizito Tem dois irmãos aqui Que tem Praticamente quase 80 anos E parece que tem 50 É o pastor Zizito e o pastor João Garcia É o pastor João Garcia Mas o pastor Eu falei pastor João Garcia Ele foi presbítero muitos anos na Assembleia Então a gente A gente brinca Mas o irmão João Garcia Tá com quase 80 também já E tá aí Parece que tem 50 Esses dois Acho que pode formar uma dupla Glória a Deus Amém? Então eu só tô aguardando um sinal Nós vamos louvar o senhor com mais um hino agora Mas eu quero o hino da Nova Jerusalém Cadê o conjuntão? Conjunto Então vamos lá Jerusalém Glória a Deus João Viu É esse João Viu Enquanto vocês preparam o hino do conjunto João Viu Isso Vem os irmãos que cantam João Viu Irmã Ruth sentada lá Irmã Ruth Você também canta Também faz parte Aí os irmãos que cantam A Nova Jerusalém Vem Pra você cantar junto João Viu A Nova Jerusalém está chegando A Nova Jerusalém está chegando A Nova Jerusalém está chegando Ela Ele vem Ele vem nos buscar Não é esse que vai cantar agora não Isso aqui é um corinho que eu tô cantando Enquanto o conjunto se prepara aqui A Nova Jerusalém está chegando Mas esse conjunto parece que tinha umas dez pessoas Agora parece que só tem quatro, cinco O que que tá acontecendo? Tá diminuindo a fé? Aleluia Glória a Deus João Viu Então vamos ouvir Glória a Jesus Tem lugar pra mais gente aqui, cadê? Não tem mais não? Que canta A irmã Jéssica A irmã Maria É cima da Nova Jerusalém Vocês cantam ele? Dá pra cantar um punhado de gente junto Fazer um conjunto Encher a plataforma aqui Não? Então vamos ouvir Depois nós vamos Talvez ele vai ser cantado à tarde De novo Sem igual ao redor do trono Aleluia Aleluia Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Vamos ficar de pé Pra nós aplaudir o Senhor Jesus Com esse rio Essa maravilhosa Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade Cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Eu também quero Eu também quero Jerusalém Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Jerusalém Cantai, oh santa Cidade de luz Rosana Aleluia Nas alturas Rosana Pra sempre Pra sempre Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro É glória Aleluia Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio A cidade Cidade de luz Jerusalém Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Aleluia 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 Louvado seja Deus Aleluia Os irmãos assentam Um pouquinho Eu tenho aqui Algumas recomendações Aqui Pra depois Fazer Até que nós recebemos O sinal Lá do almoço Aleluia O profeta de Deus Que quando nós Temos um culto Abençoado mesmo O inimigo Fica tão nervoso Que ele fica esperando Lá fora Pra ver se consegue Pegar você Então A nota É simples Mas é muito boa Você Carrega Dentro do coração Tudo que você ouviu O prazer O amor A Essa alegria Deixa O inimigo Trazer Nada que venha Trazer Com qualquer Descontentamento Um ajuntamento Desse Nós temos que Estar mesmo Vigiando Mesmo Em oração Pra não ter Nada que possa Atrapanhar você O profeta Se você Sentar numa mesa Pra almoçar E tiver um peixe Assado Bem gostoso Mesmo Aí você Vai pegar um pedaço Do peixe Você vê que tem um espinho Ali Você pega o peixe E joga tudo fora O peixe O profeta diz Não Você come a carne E deixa o espinho Você não tem Que se preocupar É bem provável Que diante De um banquete Desse Você pode achar Às vezes Uma semente De torta Numa torta Você pode achar Um osso No frango Você pode achar Um espinho No peixe É claro que sim Mas você Deixa o osso E come o frango Deixa o espinho E come o peixe Deixa essa semente De melancia Que está na feta De melancia Pra lá E chupa a melancia Você não precisa Você não precisa engolir A semente Deixa pra lá Amém Você simplesmente Paz com Deus Você é um filho De Deus Um eleito Predestinado Escolhido por Deus Amém Então o assunto Nosso deve ser Um assunto real Um assunto Verdadeiro Um assunto Que o Espírito Santo Possa estar Presente conosco Em todos os momentos Então aí você vai ter Um dia feliz Uma tarde feliz Um encerramento feliz Uma viagem feliz Enfim Você tem o direito De ser feliz Como nós já vimos Nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos orar Então encerrando Essa parte As irmãs então Começando pelas mais Que tem criança Primeiro Já vai fazendo a fila Já pode Já entrar no corredor Já vai avançando Os que tem criança Já vai na frente E aí as outras Vem atrás Quando terminar Os irmãos Da mesma forma Na horde A programação da tarde Vamos passar A programação da tarde Duas horas da tarde Os irmãos Estejam no santuário Porque nós vamos Começar o trabalho Com o jovem Mas eu já tive também A nota Que o tanque De batismo Já está cheio Então Nós vamos ministrar O batismo Da uma e meia Às duas É por aí Que nós vamos ministrar Nós não vamos fazer Isso agora não Agora vamos deixar O povo livre para o almoço Da uma e meia Às duas Eu creio que está Num horário bom Para a gente fazer isso E duas horas Os irmãos No santuário Para começar o trabalho Com os jovens Irmãos Silas Até as três Às três A Sara Irmã Sara Começa com as crianças Até as quatro E depois das quatro Aí nós vamos ver O que nós vamos fazer Né? Deus vai prover Todas as coisas Amém? Nome de nosso senhor Tem hora de pode Amém Glória a Deus Então vamos nos colocar De pé Para nós orar Irmão João Garcia Por favor Vem cá Fazer oração Encerrando Esse culto E daí as irmãs Já vai Encerrou Já pode tomar A fila Dentro da ordem Que foi falado Glória a Deus Oramos a Deus Maravilhoso E eterno Deus Graça nós te damos Senhor da glória Mais uma vez Meu pai Agradecemos Senhor Deus pela graça Que já recebemos Neste dia Que o Senhor Posso continuar Meu pai Nós abençando Nós dando graça Operando Senhor A tua maravilha Assim como o Senhor fez Agora na parte da manhã O Senhor possa fazer Também na parte da tarde Grande Deus E abençoe agora Nossos alimentos Santificando Multiplicando Senhor O pão de cada dia Na vida E cada um Nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Abraço seu irmão No amor de Deus Um bom almoço Para todos nós Amém